Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os destinos piores que a morte em séries e filmes. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Ter que matar o seu filho ou filha porque foi mordido por um zumbi. No filme Meg, o Arnold Schwarzenegger vive com a sua filha durante um apocalipse zumbi, até que um certo dia um zumbi acaba mordendo a sua filha e a partir de então ela fica infectada e vai sendo transformada gradualmente no zumbi e eventualmente ele sabe que vai ter que matar a própria filha. Mas é muito, muito complicado, você tem que matar um filho, uma filha, uma pessoa que você viu crescer, nascer, você pegou no colo, você ser obrigada a simplesmente dar cabo. Mas por outro lado você tem que fazer isso porque se você não fizer a pessoa vai se virar contra você e você vai ser obrigada a matar em legítima defesa e também a pessoa vai sofrer horrores até chegar na transformação final. Ficar preso num loop temporal em que você morre ao final do dia. No filme A Morte Te Dá Parabéns, no dia do seu aniversário a protagonista acaba sendo assassinada por um assassino com máscara de bebê, mas ela acaba acordando no dia seguinte, revivendo o mesmo dia e não importa quantas vezes ela atende, ela morre de novo, de novo, de novo, de novo e pra ferrar ainda mais chega o momento que as dores dos ferimentos e das mortes acabam afetando ela no dia seguinte. Ser transformado numa morsa humana. Em Tusk, a transformação, o personagem acaba ficando frustrado porque perdeu seu fúrgico de reportagem para seu podcast e acaba se abrigando na casa de um homem estranho que conta histórias da guerra e como uma morsa o salvou. Mas o que ele não sabe é que ele ficou viciado nessa morsa e tentou constantemente recriar a morsa que salvou ele naquele dia então ele dopa o protagonista e acaba por serrar as suas pernas, transformar os seus ossos na presa e esse mesmo homem faz uma roupa de morsa com pele e carne humana de suas vítimas e ainda força o protagonista a agir como uma morsa. E no final do filme, após sofrer pra caramba e ser incapaz de ser removido da pele de morsa ele acaba agindo como uma morsa só para no final perceber que ele não mais pode voltar à sua vida. Fazer parte da centopeia humana No filme de meus nomes, Centopeia Humana, um cientista maluco decide fazer uma centopeia humana então ele sequestra três pessoas, quebra seus joelhos para que eles sejam incapazes de levantar e apenas rastejam, ou melhor, engatimem e fundem eles da boca até o ânus ou seja, a pessoa da frente vai comer e as pessoas de trás vão se alimentando de suas fezes Ser torturado eternamente No filme baseado no mangá Mei-chan Daily Life acompanha uma história da Mei-chan uma menina que trabalha numa espécie de prostíbulo com a qual ela, além de servir sexualmente seus clientes ela também tem um poder especial ela tem um grande fator de cura e por conta disso, os seus clientes realizam suas fantasias sexuais e fetiches macabras, sádicas e com requins de crueldade e ela sofre o pão que o diabo amassou ela é queimada, estuprada, mutilada tem suas tripas arrancadas, tem seu sangue drenado mas como mencionado anteriormente, ela tem um grande fator de cura logo ela se recupera, para mais uma vez ser torturada, mutilada e ser tratada como um objeto sofrer uma mutação no filme A Mosca de 1986 um cientista acaba criando uma máquina de teletransporte quando ele testa em si mesmo uma mosca entra na câmara de teletransporte e o seu DNA é fundido com o de uma mosca e eventualmente ele vai sofrendo uma degeneração celular em que ele fica desfigurado vai perdendo parte do seu corpo e ganhando outras partes semelhantes a moscas e sofre uma degeneração mental muitas pessoas afirmam que ver o filme é a mesma coisa que assistir um doente terminal sendo destruído aos poucos enquanto a doença vai tomando parte do seu corpo e a família é obrigada apenas a assistir pois não podem fazer absolutamente nada ter seus braços e pernas arrancados no último episódio de Chuck Nika, que está possuída pelo espírito de Charles D. Ray ou melhor, Chuck tenta matar Tiffany só que Tiffany sai por cima e para evitar que Chuck mais uma vez tente assassinar Tiffany ela arrancou os braços e pernas de Nika que grita horrorizada ao saber disso ser cobaias de testes e ser mutilado no filme America Mary Mary é uma estudante de medicina que para tentar pagar seus estudos trabalhou como stripper mas ela fez seu verdadeiro nome no submundo sendo uma cirurgiã plástica fazendo coisas que nenhum outro cirurgião se atreve como por exemplo mudanças radicais tipo língua de cobra um chifre na testa rostos para parecer personagens de borracha só que após ela sofrer um abuso de um de seus professores e com a ajuda de seus contatos ela consegue pegar esse professor e ela decide simplesmente torturar e esse professor vira seu boneco de testes para cirurgias e ela simplesmente faz qualquer coisa com ele fazendo as mudanças radicais modificando completamente seu rosto desfigurando e como se não bastasse ela o mantém preso num gancho sem seus braços e sem suas pernas e ele fica ali esperando até que ela mais uma vez decida modificar seu corpo ser alimento de zumbis no episódio dos zumbis de Marvel What If ou o que aconteceria se é descoberto que o Pantera Negra foi capturado pelo Visão que constantemente arranca parte do seu corpo para dar de alimento para a Wanda zumbificada e isso é uma referência direta a HQ Marvel Zombies só que em vez do Visão é o Homem-Formiga que fica mutilando o Pantera Negra para servir de alimento e o Pantera Negra já sofreu tanto que ele está agonizando e implorando para morrer ser transformado num boneco de cera no filme A Casa de Cera os serial killers do filme acabam por capturar pessoas e transformá-los em bonecos de cera a partir de cera quente que aparentemente mata e machuca bastante e eles ficam ali presos com bonecos de cera até definharem ser imortal e ficar presos na eternidade no filme Old Guard há um grupo de mercenários que são imortais e escondem segredos por séculos só que tem um porém uma das imortais acaba sendo capturada e presa numa dama de ferro e jogada diretamente no lago e já que ela é imortal ela não vai morrer afogada ou melhor ela vai morrer mas imediatamente vai voltar aí para repetir esse processo e ela fica ali agonizando e ela não vai poder morrer estar paralisado no filme Johnny vai à guerra baseado num livro de mesmo nome Johnny como o nome já diz acaba indo para a guerra e acaba sofrendo um terrível acidente de bomba que simplesmente torna ele paralisado do pescoço para baixo e além de ficar lembrando seu passado e como chegou nessa condição ele fica refletindo será que compensa estar vivo pois a condição dele é permanente ele só é capaz de mexer o pescoço e ele respira come e faz tudo apenas por aparelhos e ele constantemente fica pedindo socorro implorando para morrer em código morto balançando seu pescoço para cima e para baixo até que finalmente ele tem seus aparelhos desligados e morre e esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo se inscreve no canal compartilha o vídeo comente, dê o seu like dê sugestões que vocês querem ver aqui no canal também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like caso gostem dos meus vídeos então eu sou Andradebo tchau